Na primeira etapa do Campeonato Nacional de Badminton, que aconteceu em Toledo, no Paraná, a Raíssa subiu ao pódio duas vezes, conquistou um ouro e uma prata. Logo na sequência, aconteceu também a segunda etapa, que foi lá em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Por ter gastado muito indo para Toledo, ela não conseguiu apoio financeiro para o segundo desafio e acabou ficando de fora, um prejuízo e tanto para a atleta. Eu me preparei muito para a viagem de Toledo, para a competição de Toledo, fiquei meio nervosa, porque apesar de ser meu primeiro ano a 17, claro que tenho um receio, mas eu me saí muito bem, me avaliei e eu acho que eu fui muito bem. E na segunda etapa você não pôde participar, né? Eu queria muito ter participado, eu ia pontuar, ia subir no ranking, ia ficar bem na frente, mas aí acontece que não deu certo de eu ir, mas se vai ter outras competições pela frente, eu pretendo ir. O Fernando faz parte da Associação de Badminton do Grande de Sil, O atleta, que hoje está na categoria adulto principal, já foi destaque em várias competições nacionais e internacionais. E diferente da Raíssa, ele participou do torneio no Rio Grande do Sul, mas confessa que o desempenho da equipe não foi tão boa assim. Esse início de ano foi bem na marcha lenta, porém com um trabalho contínuo. Apesar das dificuldades, conseguimos manter os treinos, conseguimos reencontrar o nosso caminho dentro do esporte. Após essa mudança de categoria, a gente seguia um pouco sem expectativa, na categoria nova. É bem difícil com adversários novos, adversários mais experientes, mais velhos. E tudo isso afeta, sim, os resultados, afeta a moral. Essas derrotas, elas fazem parte do crescimento do atleta. Então, apesar dos resultados não terem sido positivos, a gente consegue absorver qualquer positividade de dentro desses aprendizados, para que lá na frente a gente consiga retornar ao pódio. Nos dias 20 e 21, vai acontecer em Teresina a primeira etapa do circuito estadual de badminton. E até o momento, cerca de 20 atletas estão inscritos no torneio em modalidades que vão do sub-11 ao adulto. Esse será o segundo evento esportivo da Federação Piauiense no ano. Mesmo diante das dificuldades que o atleta acaba batendo de frente, a Raíssa está ansiosa para a disputa. Eu estou com uma expectativa muito grande, mas, claro, eu fico com um pouco de medo, mas eu estou confiante e acho que vou ter um grande resultado. A pequena Ayla, que ama o badminton, já está preparada e contou para a gente o que está fazendo para, quem sabe, subir no pódio. O treinamento está super bom, o professor passa sempre um treinozinho. A expectativa é muito ótima, porque a gente vai treinar. É um esporte que a gente pode sair de casa para poder treinar todos os dias. E é muito bom. Todo mundo me ajuda, vai me gritando, Ayla, tu consegue, é muito bom isso. Começou a temporada aí no mês de janeiro. A pré-temporada, passamos aí janeiro e fevereiro fazendo a pré-temporada. E a temporada se iniciou, né, ali já no final de fevereiro. A comissão técnica também não foi o técnico, nem o fisioterapeuta. Tivemos dificuldade de chegar no evento, mas trouxemos medalha também. Deixamos de participar de uma etapa local, né, que aconteceu ali no setor de esportes, ali no centro de treinamento Bed-Mintos, por conta também do recurso financeiro. E é justamente esse tal de suporte financeiro que acaba prejudicando o desempenho da equipe. Desde dezembro do ano passado, a associação está sem receber a ajuda financeira da Prefeitura da Capital por meio da Secretaria Municipal de Educação, que precisa renovar um termo de fomento. E isso já tem prejudicado bastante. Muitos atletas acabam ficando de fora de competições por não ter a quem recorrer. A dificuldade maior é essa, porque os meninos têm a motivação para estar treinando, a gente tenta motivar e tenta fazer com que eles fiquem treinando, né, mas sem ter a garantia de chegar no evento, aí fica difícil, porque isso desmotiva, né, desmotiva eles e o ano já está correndo, né, já estamos chegando no meio do ano, já já chega o segundo semestre que tem muita competição importante também. E a única maneira que a gente tem de estar nesses eventos é com esse incentivo que a gente tem da Prefeitura, né, porque a gente tem um termo de fomento com a Prefeitura, que se encerrou em dezembro do ano passado, e a gente está tentando, né, já fez todo o processo lá, burocrático lá de renovação do termo de fomento, e estamos aguardando. Depois do Piauiense, vai acontecer o Norte e Nordeste em junho, e essa turma pretende participar, isso se as condições até lá definitivamente melhorarem. Praticamente daqui a um mês, né, que vai acontecer em junho, de 15 a 18, vai acontecer o Norte e Nordeste, que é um dos eventos que a gente participa sempre, né, e geralmente a gente participa aí com 25 a 30 atletas desse evento, e estamos treinando, mas sem a garantia de chegar nessa competição.